Música Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um gel capaz de retardar o envelhecimento das frutas. A substância que funciona como uma película invisível é a mais nova promessa da ciência contra o desperdício de alimentos. Esta representante de vendas compra frutas para a família toda semana, mas nem sempre o que ela leva para casa é consumido. Alguns produtos acabam estragando e indo rapidamente para o lixo. O desperdício chega a pelo menos 20%. Eu compro todos os sábados na feira que tem no CEASA, então lá eu pego uma qualidade melhor. Mesmo assim, chegando em casa sempre tem perda. Isso é muito ruim para o consumidor final. Uma saída para tentar evitar esse desperdício pode estar em um estudo realizado por pesquisadores da Unicamp em parceria com especialistas da Índia. Uma substância desenvolvida em laboratório é baseada em pequenas partículas de prata conseguidas biologicamente por meio de plantas e misturadas a um tipo de gel. A fruta é mergulhada no líquido e ganha uma película que protege contra a ação de bactérias e assim tem um envelhecimento adiado. Uma maneira de proteger as frutas é com alguns tipos de géis. A diferença com o nosso gel é que tem nanopartículas de prata que são antibacterianas, então são muito eficientes, com baixíssimas concentrações. Nestas duas maçãs, por exemplo, é possível verificar o efeito da substância. Elas foram colhidas há cerca de 15 dias. A da direita não recebeu a película e ficou totalmente deteriorada. Mas a da esquerda, que passou pelo processo, permanece conservada. Segundo o pesquisador, a substância poderá ser usada logo na colheita para evitar o desperdício entre o trajeto e o destino final. Depois de lavada em água corrente, a fruta pode ser consumida normalmente. Por enquanto, a inovação ainda não está disponível no mercado. Está ainda em fase de obtenção de patente. Para o pesquisador, assim que o produto for comercializado, deve ajudar e muito a diminuir o desperdício desse tipo de alimento. Já que uma fruta que douraria, por exemplo, 10 dias, pode chegar até 30 sem comprometer a qualidade. É possível, isso aumenta o potencial de venda muito grande desses materiais. As nuvens diminuem nesta sexta-feira e o sol volta a aparecer com mais força. Mesmo assim, por causa da alta umidade do ar, ainda pode chover de forma isolada em alguns pontos da região. As temperaturas começam a subir novamente. Em Campinas e Itatiba, máxima de 28 graus. Em Engenheiro Coelho e Limeira, de 30. O segmento de produtos eróticos está em franca expansão no Brasil e comercializa mais de 7 milhões de itens por ano. Uma feira do setor começou hoje em Vinhedo e pretende atrair a atenção do público do interior paulista. Esse rapaz de 30 anos ingressou no mercado erótico em 2008 vendendo produtos de porta em porta. Em cinco anos, ele acabou se tornando distribuidor com cerca de 4 mil clientes. A empresa dele cresce 15% ao mês. Desde o começo, nós viemos crescendo. Nós tivemos queda. Desde 2008 até hoje, que foi quando tudo começou, nós não tivemos queda. Então, só crescente. Então, a tendência daqui para frente é crescer. Porque o Brasil, ele trabalha a sensualidade. A sensualidade vende. Por mês, o segmento comercializa mais de 7 milhões de unidades no país. A cosmética sensual é a líder de vendas. E novidades são criadas constantemente, como óleos que despertam os sentidos, hidratantes corporais beijáveis e velas que iluminam, perfumam o ambiente depois de derretidas, são usadas em massagens. As roupas sensuais que estimulam a fantasia também têm boa aceitação. Os produtos nacionais já superam em vendas os importados. Nossa qualidade está igual a eles. Hoje nós fabricamos. Hoje, 80% do que é vendido de próteses, de cremes, lingerie, é toda nossa. Hoje, muito pouco, muito pouco a gente importa. As novidades desse mercado estão reunidas na primeira feira erótica do interior paulista que acontece em Edu. Além das vendas de artigos, várias atividades e atrações estão previstas. E veja a seguir, Ponte Preta volta a vencer no Brasileirão, mas segue na zona de rebaixamento. Música 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 Música